E fala galera, aqui quem fala é o DMF House e sejam bem vindos a mais um vídeo de ARK Bom, hoje estou na busca insana pelo famoso Tatu, o Droédricos, acho que é esse que chamou o nome dele Mod que eu estou precisando fazer mais algumas coisas de pedra lá na base E ficar pegando na mão é meio complicado Bom, então, eu sei que essa região aqui que eu estou procurando não é a região de spawn dele definitiva Só que eu já encontrei muitos deles aqui nessa região E eu vou confiar que vai ter aqui, né Se não tiver nenhum aqui, eu vou para a montanha que é a área de spawn oficial dele A montanha onde eu pego minério lá, né Provavelmente eu já vou para lá direto, eu não vou ficar fazendo meio termo aqui não Porque capaz de eu não encontrar eles aqui, então Vou partir para lá direto Deixa eu ir lá na base pegar minha águia E eu acho, se eu não me engano, esse bicho eu consegui carregá-lo com a águia Se eu conseguir, maravilha, vai ser muito melhor para a gente Se eu não conseguir, é normal também A gente doma ele lá mesmo Ele come major berry, se eu não me engano Provavelmente, é isso mesmo, major berry A maioria dos herbívoros come major berry Que é uma frutinha mais tranquila, mais difícil de encontrar Só que toma eles mais rápido O melhor que tem para tomar bicho é a ração Aqui o Bic fala, mas Para fazer ração a gente precisa ter ovo de dinossauro Para ter muito ovo, precisa ter uma grande quantidade de dinossauro Bom O meus dinossauros já está no level O Rex está no level 100 e Acho que 102, 103 E o Spino está no 154, tá Está esquisito, deixa eu matar esse bicho aqui Esse bicho aqui é sempre bom, ele dá muita XP Eu estava vindo aqui para farmar um pouco de carne também Eu gosto de vir com o Rex, só que o Rex me dá uma raiva Que a stamina dele é muito baixinha Sem ficar recarregando toda hora, saindo dele para recarregar E isso me dá uma raiva grande Bom, ele upou aqui Eu estou começando a encher a vida dele Esse bicho ainda é o bicho da minha base Que tem mais vida Os Rex não tem nem metade O Rex e o Spino não tem nem metade da vida desse Carno aqui Ou seja, ele ainda é um forte candidato Na defesa da nossa base Deixa eu só fazer uma coisa aqui Porque não tem nada que me dá mais ódio Do que esse bicho aqui, então Me dá só a carne Beleza Outra coisa que eu estava reparando também O Rex pega muita carne, galera Uma mordida dele Tipo, você arranca 200 de carne Sai, bicho Eu mato você com a minha carne Isso é bonito demais Bom Opa, o que é isso? Inseto Bom, vou chegar lá na base Pegar a águia, arrumar tudo E depois eu volto Bom, eu me organizei dessa forma Peguei muito tranquilizante Eu não vou usar a minha arma de fogo Contra aqueles bichos, né? Peguei muito tranquilizante Peguei aqui a tocha E a comida para os negócios E estou pronto para estar aí Eu só vou colocar a águia no neutro Colocar ela para me seguir E partiu Partiu a montanha, né? Ela é um pouco longe Ou seja Vai demorar um pouquinho Para eu chegar lá Mas ela é nessa direção aqui Eu tenho quase certeza Então eu vou Chegar lá nela, né? Quando eu estiver mais ou menos no esquema Na metade Lá eu já Eu volto com vocês Galera, olha só Que eu encontrei O Quetzal Level 16, cara O problema é que Para domar esse bicho É chato, viu? Porque ele voa Como é que você acerta a flecha Nesse bicho voando? Ele vai ficar para a próxima Infelizmente Galera, acabei de achar ali Aquele Rex Ele é level 60, cara É um Rex Muito bom Para a gente estar Tentando aí, né? Só que É fêmea Para mim Esse é um empecilho Porque eu preciso de um Eu já tenho um Rex Fêmea lá na base Então seria interessante Para a gente ter um macho também Olha lá Já achei o tatuzinho ali Qual que é o nível dele? Cadê? Olha, está atrás Daqui a pedra lá Vamos ver aqui Eu não sei se eu vou querer Esse bicho level muito alto Pô, velho Level 40 É um level Bacana Para ter esses bichos aqui Deixa eu só matar Esses bichos aqui Porque esse bicho é chato Pode atrapalhar Na hora de eu Tentar pegar a água O tatu Morre, bicho Por que você não morre? Morreu Ih, velho Batiu o tatu Eu acho que não Deve ter sido um erro mesmo Bom Vou começar ali O Eita, porra O tatu Estou lá embaixo Cadê? Nossa Foi lá para a velha do Rex Será que eu consigo levantar ele? Bom Tem que tentar, né? Bom Com certeza não tem jeito Vou parar a água aqui Deixa eu soltar a vida dela aqui Quase 10k de vida Fica parado, bicho Deixa eu mandar ele ficar paradinho aqui E tentar Ali, né? Como? Chamar o bicho embrasado para cá Ah, ele foge, velho? Não, volta aqui Volta aqui Eita, porra Aceita a A flecha da minha águia Aquele Rex ali vai dar trabalho, hein? Daí você senta, cara Vou matar ele primeiro Seria uma boa estratégia, né? Vou lá Pelo menos eu vou upar a águia Eu vou morrer, eu vou acabar morrendo Morre, 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 morre Aí, ó Quem é um Rex Will de Lever 60, irmão? O cara tem que respeitar e muita gente Matei com duas porradas, só Vou poupar um pouco do melee damage Beleza Continuar Flechando o Tattoo aqui Deixa eu colocar a águia no passivo Senão ela vai querer encresso com a plada do bicho E isso, o lag Parabéns E isso Essas lag matam, viu, velho? Cai, bicho Caramba, o bicho não cai não Vou ficar dando flechada na cabeça dele não Porque senão ele vai ficar capaz dele Perder muito de vida aí Caiu? Ainda não Desmaia, bicho Porra, velho, bicho Desmaia não Mas, bicho Mas, bicho Vou flechar ele aqui até ele cair Galera, eu gastei praticamente todas minhas flechas nesse bicho, ele não caiu, velho Impressionante Eu achei que vou ter que fazer aquele porrete Eu nem sei se eu já estudei aqui porretinho Ah, já estudei sim Eu peguei algumas madeiras ali pra consertar o... Como é que fala? O arco, né? E... Acabou que não deu muito certo Então eu vou pegar esse porrete aqui E vou... Trabalhar esse bicho até cair Cai Cai Cai, bicho Porra Porra Esse bicho aqui é... Caralho, velho Esse bicho aqui é... Embrazado, hein O que é isso? Não, vão reparar o... Correte E vão... Como? Embrazar pro lado desse bicho aí Porque... Gostei da resistência desse bicho, hein É um fator que já me... Deixa bem mais... Motivado, atentado a amar ele Cai, bicho Vou acabar matando esse bicho Eita Olha, esse bicho tá bugado Ele não tem cabimento, não Que é isso? Eu gastei o que? 75 flechas nele? Olha lá O bicho nem esbarrei nele a vida dele Que é isso? Eu vou ter que até buscar mais fibra ali embaixo Ali, porque... Que... Não, esse aí é o famoso... Tal do cabuloso mesmo Porque, pô... O bicho tá ali, como? Embrazado ali, né Eu tô... Só na... Contenção ali pra... Tentar administrar ali a... Porrada nele O bicho tá rindo da minha cara Praticamente, né Tem que pegar até umas madeiras aqui Umas... Umas fibra Porque... O tatu tá... Tá embrazado ali, meu filho Boa, a estamina dele é... O topo dele é muito alto Que provavelmente é isso Eu vou tá tentando desmaiar esse bicho ali Quando eu conseguir Eu pelo menos Tentar conseguir Eu volto aí com vocês Porque... Tá complexo Galera, até que enfim Esse bicho caiu Nossa senhora Demorei muito Muito, muito, muito E ele nem tem muito de... Como se diz ali, né De topor, né Só dois mil Engraçado Muito engraçado mesmo Cadê a minha águia? Tá ali Vou trazer ela um pouco mais pra perto Porque... Ela tá no passivo, né Deixar ela aqui mais ou menos Agora que ela... Que já tá tudo quietinho Que eu posso Deixar ela no neutro aqui Beleza Agora... É a hora de... Diminuir a vida dele O máximo possível, né E tentar... Como? Ali, bolado, né Trazer ele pra... Tentar o máximo ali Trazer ele pra... A vida dele pra baixo A vida não A... Como é que chama, né A comida dele pra baixo, né Eu tenho muita, muita, muita Seed aqui mesmo Quer ver o Barry Quer dizer, Seed não Barry, né Na verdade Deixa esses trem aqui Que eu posso vir a precisar Aí pra vocês verem Eu peguei bastante Desse negócio aqui Deixa eu recuperar Minha vida aqui Minha vida era meus itens, né Eu não preciso... Seed eu não quero não Seed é dislike Porque eu precisei... Eu precisei arrumar Arrumar os machadinhos Os porretes que eu tava batendo Ele nas quatro vezes Pra conseguir deixar ele Desse jeito assim, ó Esse bicho demais Nossa senhora Eu nem sei se você vai querer Ir comigo pra base Depois de tanta porrada Que ele tomou, né E essa é uma questão Como é que eu vou levar Pra base, né Porque tá bem longe Da base aqui E ele não... Eu não consigo carregar ele Com a águia, entendeu Eu vou ter que ali como Bolado ali, né E chamando ele E defendendo ele de outros bichos É bom que ele já vai upando, né Vamos usar essa desculpa Beleza Então eu vou ficar aqui Reduzir a vida A fome dele no máximo Ali, né Jogar essas frutas dentro dele E ver Como é que vai ficar Bom, galera Eu não esperei a fome descer Tanto assim, não Mas eu já joguei lá As frutas nele E aparentemente Tá tamando até que bem Agora é só eu ficar Administrando mesmo aqui os Os narco barrier aqui, né E vendo que vai dar Eu tô deixando algumas Carnes aqui cozinhando, né Porque como A gente vai precisar bastante Tô vendo aqui a região Sempre de olho aqui Se não tá vindo Nenhuma águia Nenhum rex Isso aqui dropa muito Daquelas Daqueles carnívoros Os Os É que spawner Não é questão de dropar É de spawner Os cyber tools Tem que ficar de olho Direto, né Pra não dar problema Beleza Ficar como aqui, né Administração Aquele aqui é jeito, né Esperar aqui Ele dá uma tamada boa E depois eu volto E depois eu volto Bom, galera Ele tá quase dormando Já Esperar só mais um pouquinho Ele já deve estar levantando É isso mesmo Daqui a pouquinho Já dá pra levantar Eu tô aqui administrando A comida dele Pra o negócio de vida Tá ficando free de noite Ou seja, tá ficando de noite Então eu vou ficar aí na Com Administração E daqui a pouco eu volto Ele já estiver levantado Beleza, galera O bicho acabou de domar aqui Já vou pôr o nome nele Porque Você já sabe, né Tem que ter aqui Nome embrasado Ele é uma Fêmea Cadê Oh, caramba Esqueci Eu desliguei a fornalha Aqui Só que eu preciso do fogo ainda Essa é uma É uma fêmea Então o nome dela vai ser Vai ser Boa Gostei desse nome É esse aí Que vai ser nesse bicho Já tá seguindo Deixa eu colocar os dois No neutro, né Você tá seguindo Então você vai me seguir E agora é Levar esse bicho lá pra base Tem que pelo menos Tentar levar ele lá pra base Não vai ser uma tarefa Tão simples Porque a gente tá Longe pra caramba Entendeu Mas Eu vou Tentar levar ele aí O mais rápido possível Então é isso aí Bom, galera Voltando aqui Já tô aqui Já tô aqui na base Demorei bastante Pra trazer ele aqui Mas acabei chegando Ela, na verdade, né Já coloquei a cela nela Já tava até Fazendo alguns testes com ela E ela pega Muita pedra Muita pedra Só que como eu upei Só que como eu upei nela Apenas o melee da mage Fica contra... Opa Peraí Travei aqui Oi, gente Roda aí O que é isso? Não passa não Deixa eu chamar ela Não Que nem eu upei vem cá vem meu jovem na brasa aqui ó leva água você também vem bicho não acredito que vai ficar para trás vem 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 sorte eu coloquei isso aqui que parece que tá que nem me visão do mancraft agora aquela que eu vejo longe um tanto de bicho cara não não melhor melhor cheguei quando você não rola é diferenciado agora aí morri vão para você que eu vou fazer então eu vou bater nesses bichos para me tentar levantar o que uma a um ponto neles entendeu nossa esse aqui vai dar xp para caramba cara leve eu sempre lá vai pedrada é eu matando esse bicho já vou já o peso dele entendeu mesmo sendo só um pouquinho já é um adianto e esse bicho ele tá muito forte velho tá com mil e mil não 500 e alguma coisa de medo da mesma que vocês verem 558,4 de vida mesmo é um bicho bem ignorante aí vamos dizer assim esses bichos achar que eles têm chance de matar esse esse bicho aqui sendo que eu já vi é rex batendo nesse nesse tatuzinho aqui não acontecendo nada com o tatuzinho dele rex wills tá galera lembrando ou seja rex que vem que tá no mato né que não fui domado ainda vai lá meu 108 tá morrendo se até agora não morreu 20 anos de curso lá precisa ir arranca muita pouca vida dele é até aí sacanagem falar o povo eu posso focar só nesse aqui morreu eu tô saindo aqui a outra vez agora é você então você quer morrer então só se apontar a cara que você morre aí morreu deve ter ocupado um pouquinho pelo menos um nível deixa eu ver aqui isso aí o pão nível dá para a gente já tá na e como bolado pano ele entendeu vou matar esse esse traique aqui também o mesmo eu sabendo que vai ver que a vida dele cair muito a lá o trai que já é mais efetivo para bater nele mesmo assim vai morrer agora morreu eu vou andar um pouquinho com esse bicho vou deixar uma pele de corpo para trás que eu mais certo é o pai ele pelo por enquanto entendeu encontrar um espino vou peitar ele que nós não agacha para espino nunca achei que vai ser a primeira vez agora e ele já veio com uma estamina até que interessante para você ver o tanto está a menina que tem 500 está a menina é um bichinho até que lombrado ótimo está a menina que a gente tem perder quase que ele tem o dobro de estamina mais que a gente entendeu bom eu vou fazer uma limpa vou tentar matar todos esses bichos aqui para ganhar um xp e daqui a pouco eu volto aí né quando tiver uma estamina até aqui considerável bom galera voltando aqui né deu para o passo aqui num portanto assim vão falar no peso dele foi só para até 300 ali o jeito é sair com ele só que com os carnívoros atrás entendeu que aí você bate no bicho deixa os carnívoros matar bom mas é só queria mostrar isso para vocês mesmo olha o tanto de pedra que ele pega uma porrada só ele quebra a pedra e seja o suficiente para a gente qualquer pedra e já pega praticamente o equivalente a fazer um berremute entendeu ou seja de agora em diante berremute para a gente vai aparecer porque mato né isso aí pode ter certeza eu monto nele e vou atrás do pronto vou atrás com o pronto quer dizer e é sucesso entendeu bom então é só isso que eu queria falar para vocês desculpa pela ausência de vídeo ontem foi correria total e não deu para me gravar para você aí é o seguinte fica aí desse jeito então se você gostou aquela mensagem de sempre meu like favorito e compartilhamento que é muito importante é isso aí falou até mais e foi mais uma coisinha galera se você quiser se inscrever no canal temer faus basta clicar aqui no botão abaixo inscrever-se e se você também quiser tá nos ajudando a divulgar nossos vídeos clique no botão gostei e também o adicione aos favoritos da mesma forma que eu fiz aqui agora e se você quiser tá recebendo mais um dos nossos vídeos clique em gerenciar inscrições e aqui procura o nosso canal normalmente está próximo da letra t clique também nesse botãozinho aqui que você vai estar recebendo e-mail com novos envios então é isso aí falou e até mais e aí e aí e aí e aí